A gente tem a associação, a gente tem o vídeo de consola, a gente tem a NIL, uma de várias, e a gente tem a escola. Se a gente não é muito difícil, a nossa deputada aqui, o prefeito, que é o Carçal, eu acho que não é impossível para o município fazer uma escola aqui, porque são mais de 50 crianças que estudam em Alguias Alves. Então a gente, há essa necessidade aqui no Silvão Distrito. Então, Fábio, quero dizer para você, esse vereador que nos fala, foi aqui que a gente começou, eu lembro quando eu estava aqui andando de moto, fui sempre assim, as coisas eu não termino, não tem dificuldade. Andando de moto, encontrava vários colegas e diziam, você é um doido, seu prefeito é mais doido, porque você não tem dinheiro e não vai ganhar a eleição. E eu falei uma coisa para mim, eu falei, Senhor Jesus, se Deus colocou nas nossas mãos essa causa, vamos trabalhar. E Deus, quando a gente chegou e faz aquela parceria, eu falei, cara, se juntou, nós vamos para outro. Então Deus nos abençoou, a gente foi nele, nós não tínhamos dinheiro, mas tinha um povo para voltar que já estava cansado. Então é isso que eu quero dizer algumas pessoas que não entendem. Se o político se faz com ação, você tem que plantar para colher. Uma guerra você tentava, não podia tentar reverter, uma situação que não consegue. Infelizmente, se esse rapaz é prefeito dessa cidade de Caxias, porque ele passou 20 anos trabalhando, por favor, isso é grande, é trabalho que faz. Não adianta alguém dizer que vai ganhar uma eleição, qualquer colega que quer se terminar em Caxias, eu falo, tem uma semente plantada para colher, se não tem, é melhor nem colocar o nome, eu sou sincero em falar isso. Eu quero dizer, o que você faz, gentil, que está hoje a todo lado, aqui a gente inaugurando um poço, esse sistema de água, o dono falou a necessidade, eu falei, rapaz, cara, um dia eu faço um prefeito, porque na eleição passada era a oposição chacoteada aqui, e quando eu andava com o nosso material, algumas pessoas que acharam, porque eu tinha o dinheiro, não, é, sabe não que ele já está perdido, eu falei, cara, eu acredito, eu estou entendendo que esse Deus vai dar essa vitória para a gente. E não deu uma outra, deu certo, foi, é o prefeito de Caxias, eu consegui ver a eleição que dizia que eu não ganhava, porque eu não, e uma coisa que eu tenho para dizer aqui, trabalho, trabalho, dinheiro, não bate para comprar volta, infelizmente eu ganhei duas eleições em Caxias, trabalho, 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 nada, agradeço, tickets, eu me pergunto ao consumers porque você é um dos prefeitos do Brasil, inclusive, do Maranhão, que mais trabalha, porque você não tem grande efeito, se é 4h, é 3h da madriga, você que está fiscalizando tal obra, eu só sei que eu tenho 10h30 da noite no campo, e eu falei, cara, mas o fato não é madrido, porque eu pots entregar nada, de uma aranilha aí, ele ele para outra, que valeu e73, então quero Quero dizer a todos vocês que vêm da cidade e daqui da comunidade. Esse é o prefeito que tem mais trabalhado em Caxias. Parabéns.